Hoje é dia de Correio Amoroso, e eu estou recebendo aqui uma carta da Carolina dos Santos de Porto Alegre. E a guria diz o seguinte, guri, no caso eu né guri, o meu namorado é um porre e eu estou querendo largar ele. Gostei, gostei dessa guria. Por favor, não fale o meu nome, mantenha em segredo. Ah, não é para falar o nome da Carolina dos Santos de Porto Alegre. Ô Nicru, depois tu faz aqueles negócios lá, edita lá, aquelas editações que tu faz lá para tirar o nome da guria, tá? Olha Carol, vou te contar um caso. Uma vez eu tive que terminar um namoro desses com uma prenda. Ela era mais feia do que tombo de mão no bolso. Aí o que eu disse para a Xinoca para não deixá-la chateada? Disse que o problema não era ela, era eu. Eu que não me sentia atraído por gente feia desse jeito. Até porque a verdade é que quem gosta de mulher feia é salão de beleza, né Xero? Meu conselho é que tu convides o teu namorado para sair. Sair da tua frente. Sair da tua vida. Se não funcionar, Carol, apela para os ensinamentos bíblicos. Diz assim para ele, ó... Deus, quando fecha uma janela, ele abre uma porta. No caso do teu namorado, a porta que se abriu foi a porta da rua. Não é da loja. Tá bueno aí, ô Carolina dos... Falei de novo teu nome? Ah, Carol. Tá bueno? Mas ninguém vai saber que é tu. Tá bueno? Um abraço. Ah, ela é de Porto Alegre, tá? A outra cartinha que eu tô recebendo aqui das mãos do Licurco é do Juliano Ataíde de Nova Petrópolis. Ele diz o seguinte... Guri, não consigo tirar a minha ex da cabeça. O que que eu faço? Olha, Juliano, um compadre meu esses dias se separou e me disse que tava sentindo um grande vazio. Um vazio na carteira. A ex dele, ela levou tudo que ele tinha, cheio. A verdade, cheio, é que ex é aquela pessoa que faz a nossa vida ficar melhor. Quando ela vai embora, né? Então, Juliano, segue a tua vida e não espera que o tempo vá curar as tuas malhas. Afinal de contas, se tempo curasse males, farmácia só vendia relógio. E não te preocupa se demorar pra achar outra pessoa, tá, cheio? Porque se até pra achar a ponta do durex já é difícil, imagina achar alguém pra namorá-lo. Pelo menos tu não tem tatuagem do nome da ex, né, cheio? Pelo corpo, né? Pior que foi uma amiga da Silvia Helena, que tatuou nas paletas o nome do ex. Bah! Caiô! Aí eu disse pra ela, né, cheio? Mas esse teu tá tranquilo, esse teu tem que conserto. Tu bota assim, ó. Caiô, mas depois me levantou. Nessa questão de ex, a Silvia Helena, minha patroa, esses dias veio me dar uma letrinha. Disse que um ex dela, depois que ela largou ele, começou a beber. E até hoje não parou de beber. Aí eu disse pra ela, ah, ah, Silvia Helena, aí tu tá exagerando. Ninguém consegue passar tanto tempo comemorando. Cheio, se tu gostou do vídeo, dá um clique aqui e te inscreve no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo, cheio. Se quer assistir os outros aqui, ó, tem dois aqui, dá uma olhada lá, cheio. E tem o bolicho do guri, com camisetas de preço especial. Mas que bárbaridade!